Em bichos renovados, em coisas diferenciadas Alex BNH que vai mandando assim Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando Deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Tá solteira então tá suado Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ó mãe, como a Isabela tá no bairro É solteira então tá suado É solteira então tá suado Ó mãe, como a Isabela tá no bairro É solteira então tá suado 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 E a gente renovado em coisas diferenciadas Alex BNH que vai mandando assim Ela falou que não ia beber as amigas embrazando Então deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar um pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Tá solteira então tá suado Tá solteira então tá suado A mãe com mais a bela tá no bairro A mãe com mais a bela tá no bairro Tá solteira então tá suado A mãe com mais a bela tá no bairro Tá solteira então tá suado Tá solteira então tá suado E vídeo renovado em coisas diferenciadas Olha aqui esse BBH que vai mandando assim